Oi Tchocos, tudo bom? Eu vim aqui hoje pra contar pra vocês um pouquinho do critério que eu uso pra comprar as minhas roupas Então se você quiser saber, continue assistindo ao vídeo A Lini, minha amiga, me deu uma dica de fazer o vídeo contando os critérios de como eu compro as minhas roupas E a princípio eu pensei que eu não tinha critério, eu pensei assim, mas eu não tenho critério nenhum O que eu vou falar, né? E aí Tá? Só por isso, porque eu não me sinto tão bem de camiseta Mas claro que eu tenho e que eu uso, principalmente pra ir pra faculdade e tal Meu Deus, minha vizinha Minha vizinha Eu não sou muito de usar estampa Então normalmente as minhas camisetas são brancas e pretas Preto assim, meu guarda-roupa espera Preto é o rei Mas eu gosto de colorido Só que tem que ser assim, lisa Inteira de uma cor, tá? Mas também não tenho muitas É mais pra ser branco mesmo Cinza, essas cores assim Se eu for comprar com uma estampa Que eu nem sei se eu posso dizer que é uma estampa Acho que sim, né? É listrado que eu uso Mas de preferência eu gosto de camiseta com manguinha, tá? Também por causa de transpiração Eu não gosto de ficar grudando a pele daqui Com a pele daqui Entendeu? É coisa minha, assim Então eu vou dar um exemplo aqui da camiseta listrada que eu gosto Assim De algodãozinho e de manguinha, tá? Também tem uma verde aqui Essa assim, tá vendo? Colorida, tá vendo? Só que de uma cor inteira E de manguinha, tá? Que eu prefiro Gente, eu também uso essas de alcinha Só que menos, tá? Mas uso também, tenho Mas eu gosto assim porque eu não preciso usar sutiã A gente tem um problema sério com sutiã Eu não suporto Não suporto Acho um castigo ter que usar sutiã Então, se eu puder comprar camisetinhas assim Que eu não tenho necessidade de usar sutiã Levo todas que eu puder Tá, gente? Mas a minha paixão Verdadeira É por camisas Eu amo camisa De algodão, preferencialmente Que é um pano que eu não acho muito quente E camisa, gente Camisa Camisa é vida Porque com camisa Eu me sinto arrumada Entendeu? Então, quase sempre eu saio de camisa Tá? Camisa, camisa, camisa Camisa, camisa Assim Tá? Amassada Tudo bem, né? Só pra vocês entenderem Adoro golinha Amo E gosto muito de camisa jeans também Nossa Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir usar tantos Assim com praticamente tudo Então, gente É isso Pra camisa eu abro uma exceção Por ela ser uma camisa Que eu já acho uma coisa assim Nível Superior Assim Eu acho que ela tem essa liberdade De ter estampa, entendeu? Acho que ela pode Sabe? Camisa tá liberada E pronto Essa é a parte de cima É o que eu costumo usar Tá? Gente Calça Eu amo calça cintura alta Depois que essa moda de cintura alta voltou E eu comecei a usar Eu não consigo Comprar outro tipo de calça Simplesmente não dá Tá? Então O meu critério pra comprar calça Tchau Isso Foi Legenda Adriana Zanotto 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 Amo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto